Ah, no money O money tá na estrada e eu vou buscar Vou subir tanto, vocês não vão me alcançar Se o meu brote vem baixo, eu vou resgatar Vocês são o homem para se me matar O money tá na estrada e eu vou buscar Vou subir tanto, vocês não vão me alcançar Se o meu brote vem baixo, eu vou resgatar Vocês são o homem para se me matar Eu já falei que eu tô no topo da minha city Forço o ódio daqui não me atinge Carregando o nome da minha city Eu não caio mesmo que me atire Eu já falei que eu tô no topo da minha city Forço o ódio daqui não me atinge Eu não caio mesmo que me atire Carregando o nome da minha city Tô com essas correntes no meu pescoço Mãe niga sabe que é tudo nosso Pra ser gati eu fizer muito esforço Agora dois correntes no pescoço Tô trabalhando mano tanto Tô trabalhando tanto Minha mina é besta e não preciso de amante Yeah, yeah, eu e meus irmãos tamo grandes Yeah, yeah, vivendo bem melhor do que antes Yeah, yeah, uh, preto caro e elegante Yeah, yeah, uh, tenta fe... Eiii, fala do YouTube é o teu boy Evan, 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 Evan Morilli comigo Helio Crank É isso aí que vamos reagir pra Kali Mariak Produção de Na Busca do Ouro, Clipe Oficial Yeah, maniga, sem mais demorada desse Eu vou me dar escrevendo canata e vendo Só para não perder nenhum lançamento desse Motherfuckers right here Salve pro Kali, trampo do álbum dele Novo álbum do Kali Os adereços utilizados, mano Quer dizer que tem arma no clipe Isso que nós já sabemos Meleli, Colômbia Eita Eita Chamaram na... Que isso, meu? Caramba, o maluco se teletransportou Pronto, mano Maluco, as caras já começam um clipe Se teletransportando, mano Só foi elice Elice Pô, maluco, eu dou além, que isso Caralho, mano Suelta no juego Suelta no juego Esse é retornado, né? É, 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 tôzinho Eita Tomou a roupa dos... Do cara Rapidamente NICE! . . . . . . Uma macerate, um yate, a tá chique de V7 Cê pede pra guia no terra, nem lima doate Nem tem que ir valendo junto com os filhos Agora tô passando a vez que eu vou lá De uma parte, não pode falar, não pode Que faz, que é o beat do Alice Se quer teu flow do Calidade O tempo muda a cidade, mas segue atividade Que até que essa menina que tá fuma Não se ativa no voto de cá Que me cativa o que ela tem no olhar Justificativa pra quem se quer ver Que me cativa é só deixar rolar So a lota money goin' on A lota money goin' on Oh, I got that Slime Slime I go de puta 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 Pailando na pista Ich go de puta I go de puta Azhar Vibheid Doทำ Do you I go de puta No Tramen I go There F It I go I go I go I Ai, cara, meu menino dele é mais engraçado. Caralho, o maruco gosta de papo escolar. Caralho, o maruco gosta de papo escolar. Ai, bravo, mano. Ai, eu vou falar pra vocês. Os moleques tão trampando, sério. Os moleques tão trampando muito bem. O moleque da Busca do Ouro. Caralho, moleque do drama de Band 10, pum, desapareceu. Apareceu. Olha lá. Caralho, mano. Ih. Apareceu do nada no laboratório. De onde ele foi teletransportado, provavelmente. Caralho, já deve ser a continuação pro próximo clipe, tá ligado? Caralho. Caralho. Mano, mano, na moral. Continua. Na moral. 3x. Aí, eu vou falar pra vocês. Os moleques de Juiz de Fora, do Na Busca do Ouro, mano. Que é o Caralho, o HB. Tem mais alguém ali. Mano, os moleques tão trampando muito bem, mano. Tá ligado? Os clipes todos são muito bem feitos, tá ligado? Muito bem roteirizados. Tudo muito bem feito, mano. Os moleques tão trampando. Sem contar que os moleques brincam de cantar. É, mano. Eu tive a oportunidade de conhecer os moleques. O HB e tal. O Tuzin, pá. E trocar umas ideias. O LC, que é o produtor deles, é muito brabo, mano. Tem muito conhecimento musical, mano. Se você ver as produções, mano. Eles trampam com o Boriceli também. As produções são de alto nível. Eles trampam direto com o Boriceli na Mix Master, nos clipes, pá. Mano, os moleques tão trampando bonito, mano. Bonito. Pá pro resto. Só precisa vocês que tão aí do outro lado da tela, tipo, da atenção necessária. Porque os moleques tão fazendo um trampo mesmo firme. Trampo muito bonito, mano. Impecado, mano. É isso. Meus parabéns pros moleques. Ficha técnica. Audiovisual VRZ Work. Parabéns, mano. Os clipes sempre tão muito foda, mano. Victor Rezende. Victor Rezende. Mano, os clipes sempre tão muito foda. Não tem nem o que falar, mano. Audiovisual VRZ Work. Dirigido por Victor Rezende. Produção executiva. Arthur Nader. Salve, Turzinho. Fotografia. Rangel Júnior. Designer gráfico. Yuri Guarino. Roteiro. Conrado Gonçalves. Figurino. Conrado Gonçalves. VHS. Dylan Neto. Produção musical. LC. Mix Master. 808. Agency. Boriceli. Apoio. Hotel Greenhill. E Marcelo Nader. Elenco. Time Traveler. Cali. É o patrão. Lucas Alexandre de Castro Fernandes. Polícia Infiltrado. Arthur Nader. Capangas. Conrado Gonçalves. Idri. Capangas. Conrado Gonçalves. Idri. Diego Marques Borges. Yuri Guarino. Modelos. Ana Beatriz. Guedes Moraes. Amanda Quelotti. Mariachis. Dilton Neto. Angel Júnior. Dilan. Na banda de Mariachi. Big Mariachi. E aí, mano. Parabéns a todos os desenvolvidos, mano. Mais um trampo muito foda do Cali. Os moleque do Na Busca do Ouro. Sigam Trabalhando Bonito. E é isso. Sem mais demora. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. E ativa as notificações pra não perder nenhum lançamento desse lado. Fala sua em rima, nigga.